Enfim, saiu o nosso médico de família, fomos atribuídos e hoje eu vou contar pra vocês como que foi conseguir o médico de família aqui em Portugal. Então bora pro vídeo! Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cavrentini e aqui no canal todas as semanas tem dicas e informações, eu vou dividindo com vocês as minhas experiências e hoje eu vim comemorar, gente, enfim, conseguimos quase dois anos em Portugal, a gente conseguiu agora um médico de família, fomos atribuídos, eles entraram em contato comigo pra poder dizer que, enfim, a minha família agora tem um médico ali pra poder fazer um acompanhamento. Bem, pra quem tá me acompanhando aqui no canal, aqui no YouTube e lá no Instagram, arroba Diário de Bordo Portugal, sabe que a Dona Helena, aliás, tá até de fundo de participação, meia doentinha novamente, ela tem otite de repetição já há alguns meses e a gente vem correndo atrás de uma cirurgia que já foi avaliado pelo médico, tanto do público quanto do particular, que ela sim precisa fazer uma cirurgia da retirada da amígdala, adenoide, colocar uns tubinhos no ouvido. Nós chegamos a fazer pelo particular, mas particular realmente ficou muito caro. Então, nós estávamos aguardando pra poder fazer pelo público, por conta dos custos, enfim. E aí, quando nós chegamos aqui em Portugal, nós viemos diretamente para Viseu, em Sátum, e lá nós conseguimos tirar nosso utente. Nós chegamos dia 14 de dezembro e nos sete primeiros dias, nós conseguimos fazer toda a documentação incluindo o número de utente. Lá, em Sátum, o que foi solicitado foi o atestado de morada, o nosso passaporte, eu lembro que a gente deixou as nossas carteirinhas para fazer a transcrição das nossas vacinas, porque aqui é tudo digital, não usam aquela carteirinha como se usa no Brasil. Então, nós deixamos a documentação lá, gente, nem o PB4 eles pediram, tá? Eu sei que tem muita gente falando da dificuldade de tirar o número de utente, que em muitos lugares prender até a cor da calcinha, mas, assim, em Sátum, pelo menos pra nós, não foi solicitado nada. E foi uma bênção, porque o número que foi atribuído pra gente é o número que a gente usa até hoje, né? É o número oficial, tanto que a gente tem na nossa residência. Enfim, mas a gente ficou aguardando o médico de família, então moramos por quase 10, um pouquinho mais de 10 meses em Sátum. Então, nunca fomos chamados pra médico de família, a gente passava numa consulta aberta. O que é a consulta aberta? É quando você vai no período da manhã e vê se existe a disponibilidade de alguém que tenha desmarcado alguma vaga ou que o médico vai atender uma quantidade de pessoas ali e você vê se você consegue essa consulta. E aí ele marca um período do dia pra você retornar pra poder fazer essa consulta. Pra quem não tem médico de família, funciona assim, com consulta aberta. E vou te dizer que muitas e muitas vezes eu fui pra Sátum pra poder tentar essa consulta e eu nunca conseguia. Era bem difícil, então é um pouquinho complicado essa questão. Mas, enfim, nos mudamos de Sátum, saímos de Viseu, viemos aqui pra Passos de Ferreira, no Porto, e assim que a gente chegou, meu marido levou toda a nossa documentação aqui no postinho de Passos de Ferreira pra que a gente pudesse se atribuir da médico de família. Enfim, nós estamos aqui, gente, de verdade, há quase 10 meses, 10 meses, estamos em outubro, 10 meses aqui em Passos de Ferreira e nem o nosso cadastro foi feito. Nem o nosso cadastro foi feito. As vezes que eu consegui passar a Helena foi por marcação de consulta aberta, que eu consegui uma vez apenas, meu marido conseguiu uma vez pra ele também, e muitas das vezes que nós fomos pra tentar conseguir, já não tinha vaga. E a gente, assim, só perdeu o horário, o tempo, assim, eu cheguei mais tarde no meu trabalho, enfim, porque eu não tinha conseguido nada e é uma dificuldade muito grande. Enfim, o que aconteceu? Nós estávamos pesquisando alguns dos lugares que poderia ter a atribuição para médico de família. Nós moramos em Passos de Ferreira, que é um conselho, mas existem freguesias ao redor. Então já fica a dica aí pra quem mora em algum conselho, verifica, pesquisa quais são as freguesias que estão ao seu redor e entra em contato telefônico com cada um deles pra poder pedir a informação. Olha, sou uma família de tantas pessoas, ou sou só eu, ou sou eu e meu esposo, enfim. Você entra em contato e fala, nós não temos médico de família, vocês estão fazendo atribuição de médico de família? E foi numa dessas pesquisas que eu consegui encontrar um postinho. Ele não é tão perto, tá, gente? Mas é uma das freguesias daqui de Passos de Ferreira que eu consegui fazer a atribuição. Então, assim que a pessoa me atendeu e falou pra mim assim, olha, nós estamos, sim, admitindo famílias, mas claro que tem todo um processo. Por quê? Existem prioridades. Então vamos supor que nessas filas de espera tenham gestantes, tenham idosos com algum tipo de doença mais grave, ou uma família entre um casal e uma família que tenha crianças, sabe, eles vão por prioridade. Ah, aquela família tem criança, então a gente vai fazer, passar na frente. Ah, mas embora tenha criança, essa daqui é uma gestante de alto risco, então a gente vai passar na frente. Então são prioridades que eles vão passando as pessoas e assim vão fazendo as atribuições. Não é um posto novo, pelo que eu fiquei sabendo, mas eles estavam com uma quantidade ali, e enfim, fomos atribuídos, né, a gente levou toda a nossa documentação. Aqui, gente, de verdade, eles pediram até o fundo das calcinhas aqui também. É diferente de Sato. Então nós levamos toda a nossa documentação. A gente levou o cartão de residência, a gente levou passaporte, a gente levou atestado de morada, a gente levou NIS, NIF, tudo, gente. Tudo que a gente tinha, a gente apresentou que eles necessitaram ali as carteirinhas de vacinação de novo. Inclusive, Helena tem uma vacina atrasada que já entraram em contato com a gente, agendando, né, pra próxima semana, pra dona Helena tomar, que era pra ter tomado lá em Sato, e eles nem entraram em contato com a gente pra ela poder tomar essa bendita dessa vacina. E ela vai tomar agora. Então, assim que a gente entregou a documentação, ela havia informado a gente, olha, dentro de duas, três semanas, é bem provável que vocês já sejam atribuídos ao médico de família. E a gente ficou ansioso ali, por conta da Helena estar tendo crises repetitivas a cada um mês, a cada 30, 35 dias ali, com febres altíssimas, e a gente tá levando no particular o médico pra ela poder tomar o antibiótico e tudo mais, toda aquela história, né, gente? Então, a gente tava querendo muito que fosse atribuído. E aí, numa dessas vezes, eu precisei passar em consulta aberta, mas foi, graças a Deus, super rápido. E aí, eles marcaram. Eu liguei por telefone mesmo, e eles ficaram de retornar a ligação, coisa de alguns minutos, 15, 20 minutos. Eles me retornaram a ligação e marcaram no período da tarde. Tanto que nesse dia eu acabei nem indo trabalhar. E levei a Helena, e ela passou numa consulta. Mas eu peguei o aplicativo, porque a gente consegue verificar o médico de família através do aplicativo SNS24. Então, a partir dali, que a gente consegue sempre estar visualizando todas as mudanças e atualizações que eles fazem. Então, neste último final de semana, eu entrei... Não sei o que me deu na cabeça. Eu falei, ó, vou entrar. Enfim, gente, o nosso nome tá lá, atribuição do postinho tal, com a doutora Tarará. Ai, gente, eu fiquei tão contente, porque demorou. Estamos há quase dois anos aqui, aguardando o médico de família. Não tá fácil, em lugar algum, conseguir médico de família. Então, a dica que eu dou é pra vocês procurarem as freguesias ao redor e entrar em contato e ver se eles estão atribuindo médico de família. E se, de repente, você pode levar a documentação pra poder incluir a sua família. É isso. Eu gostei muito de dividir isso com vocês, porque eu estava muito aflita pela questão da Helena. E agora a gente vai seguir em frente, porque logo vai ter uma consulta marcada pra nós, pra cada um de nós. Aliás, meu filho nunca passou em médico aqui. Então, vai ser bacana que ele passe e a gente vai tentar incluir a Helena pra que ela faça, de repente, venha fazer uma cirurgia e que seja gratuito. E é isso. E aí eu vou dividindo com vocês o resto das minhas experiências através do Instagram, arroba Diário de Bordo Portugal. Já aproveita e me segue, já deixa a mensagem lá no direct e acompanhe pelos stories o nosso dia a dia, o dia a dia de uma família de imigrantes aqui em Portugal. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.